Omo-o, Ambo de Géu Omo-o A xe-gita-da-pô-dure-não, a magunilhô-dú Enyaru-pe-to-le-babó, oxe-bebê, dê-pô Ambo de xe-bebê, dê-pô Há-qui-humi xe-bebê, humorô-hi-pará-yê Ambo de xe-bebê, humorô-hi-pará-yê-dô Enyaru-pe-to-le-babó, oxe-bebê, humorô-hi-pará-yê Ambo de xe-bebê, humorô-hi-pará-yê-dô O xe-bebê, humorô-hi-pará-yê-dô O xe-bebê, humorô-hi-pará-yê-dô O xe-bebê, humorô-hi-pará-yê-dô I-ni-ni-ka-xê-mi-pá-pá O xe-bebê, humorô-hi-pará-yê, humorô-hi-pará-yê O xe-bebê, humorô-hi-pará-yê-dô Enyaru-pe-po-le-babó-hi-pá-gô-she-bebê Há-qui-humi-mi-ambo-hi-jomí-le-jú Né-gá-se-gáv-ná-hi-jê-bê-bê O xe-bebê, humorô-hi-pará-yê-dô O xe-bebê, humorô-hi-pará-yê-dô Alú-barí-ká-ká-m-ná-bí-é-yá-dô Ibirê-ko-she-fô-orá-xê-ra-yê É pênile-má-laró-abí-lê Gómlã-t-i-ê-má-dú-yá-dô-yá-dô-u-ó O xe-bebê, humorô-hi-pará-yê-dô O xe-bebê, humorô-hi-pará-yê-dô O xe-bebê, humorô-hi-pará-yê-dô O xe-bebê, humorô-hi-pará-yê-dô Lê-gá-se-lê-po-vê-dí-á-pá-kú-lô-pá-dê Lá-t-o-ó-ó-bó-mi-ná-mó-hê-o Sít-lá-i-lê-po-vê-dí-rá-oxê-ná-ná É pênile-má-dó-ní-lá-lê A-ná-ná-lá-kú-gó-pá-mê-t-ô-xê-rê-kwé-t-é A-já-walê-ki-ê-dí-á-hê-t-ú-gó Ora mantofa, mô, mô, lopa, doje, xa, xa Amo, sangue, lepo, fedira, oua, ya, fa Se cari, ti, wale, po, fedira, jé, wan, logo A, wan, nishé, awo, halakon, delici, wan, xé E, resa, quel, lute, lop, aga, nai, xa Inshallah, baba, gari, gari O, ya, wan, lo, wala, kondera, nishé O, ya, wan, lo, wala, kondera, nishé O, ya, wan, lo, wala, kondera, nishé Transporte, chan, phawa, me, pulu, ori, enxé Mishé, du, ya, pa, le, go, fedira, veni, don, wajé O, ti, sa, e, ko, di, london, jé, rá, ye O, ti, jambu, jambu, jambu Entachem, le, go, fedira, o, tu, da, si O, si, xé, gaba, le, go, fedira, o, pi, xé, xé, ré O, di, si, di, si, di, ti, ti, dut, nishé O, o, si, xé, e, ko, fedira, o, ló, dê, dê I, wo, son, e, ko, fedira, o, muniché E, ko, fedira, o, ló, vajé E, ko, fedira, e, ko, fedira, yé, tukó Am, go, di, wo, top, fedira, kondera, jé Bato, du, da, puti, go, lo, entadau A, te, ko, le, ya, ri Ale, ko, jé, o, ale, ko, jé I, xé, le, xá, xé, 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 xé Gogo, di, ame, lo, gu, go, me, pata, pata I, xé, le, xá, xé, la, kon, eu Dor, ikomi, jona Gogo, honore, buspata O, shé, tawju, ogawa A, kiu, mi, mi, ya, humojo Mwani, ambode, ogawa, niyo Ogami, ogami Ambole, ambode, 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 ambode Embole, ambode Mwani, ambode, ogawa, niyo O Gawanyo Kani Fekpe O Gawanyo O Gawanyo O Gawanyo Quangye Fodimadje O Gawanyo Quangye Fodimadje Lola O Gawanyo O Gawanyo Se eu não lhe imagino 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 O 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 E tirava um rato de um E tirava um amarelo E tirava um rato de um E tirava um amarelo 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 E tirava um amarelo